Muito bem pessoal, então vamos testar isso aqui na prática? Então vamos lá, então é o seguinte, como ele vai copiar o arquivo, né? Eu vejo que só ele vai, como aqui eu já tenho, ele só vai funcionar para inserção, tá? Então a gente vai excluir esse registro aqui, vamos gravar, né? Beleza? E aqui vamos fazer o seguinte, aqui também, só para garantir, veja que aqui aparece Neri, né? Então vamos pegar o nosso FD Connect aqui, vamos atualizar, opa! E vamos pegar aqui o nosso Query aqui, de consulta, e também vamos atualizar ela, tá? Dessa forma então aqui, vamos enviar esse aqui lá para o nosso Android, tá ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele está aqui ainda ou não, vamos... Ah, ele está aqui, vamos excluir esse camarada aqui. E agora a gente vai aguardar aqui para a gente poder testar ele aqui dentro. Certo? Lembrando, pessoal, que você até poderia fazer sem precisar gravar aqui internamente, porque aqui para ele é importante gravar o nome e o e-mail, certo? De qualquer forma, você gravando ou não no SQLite, você precisaria ter, você vai precisar desse código, nem que seja para armazenar então no servidor. Então, você tem que armazenar ele em algum lugar, certo? Você pode armazenar só no servidor ou então armazenar aqui no SQLite, só para depois facilitar um pouquinho a vida aí na hora de buscar os dados. Veja que, ok, vamos colocar aqui o Neri, certo? Ok. E agora o e-mail, está aqui, vídeos, vídeos, arromba, alguma coisa aqui. Será? Vamos dar um Neri aqui, só para... ok. Vamos dar um ok. Certo. Bom, pessoal, para nós aqui mudou alguma coisa? Para nós aqui não mudou absolutamente nada, né, pessoal? Porque a gente, na verdade, não está nem conseguindo ver aqui qual é o nosso campo, né? Opa! Para a gente conseguir ver, opa! Para a gente conseguir ver, pessoal, então, esse campo, a gente vai... Agora, nesse primeiro momento, sem... Depois a gente apaga, tá? Só mesmo para a gente poder, então, testar isso, mostrar para vocês. Vamos fazer, então, com que esse cara aqui receba... Vamos ir com o botão direito aqui. Opa! Perdão. Não é esse cara aqui. Nós vamos com o botão direito. Vamos aqui em bind aqui. Vamos jogar, então, nesse meu list... Qual que list que é? No meu list 5, vamos jogar, então, o código do celular. Então, vamos ver aqui onde é que está o list 5. Aqui. É esse cara aqui. Vamos jogar, então, o código do celular dentro dele. Vai ser um item... Isso aqui, pessoal, é só para poder demonstrar para vocês agora que isso aqui vai estar funcionando, tá? Beleza. Aqui eu não tenho nada, porque, na verdade, o código do celular, ele só vai funcionar no Android, né? Aqui dentro ele não funciona. Então, vamos novamente rodar esse cara. Vamos ver como ele está aqui. Está aberto. E aqui o Connection também está aberto. Então, vamos rodar isso aqui novamente. Certo? Eu vou apagar isso aqui de novo. Ele deve ter gravado, sim, mas só para a gente ter certeza absoluta. Vamos vir aqui agora. Bom, já passou aqui. Vamos digitar aqui o nome. O e-mail. É, só isso aqui. Tá, ok. Olha lá, está vendo? Gravou aqui, então, o código do celular aqui no Android. Então, esse código aqui é único, tá certo? Esse código, pessoal, e esse cara aqui é importantíssimo para a gente depois jogar lá no servidor na web. Por quê? Porque quando o camarada entrar no evento, certo? O iBeacon, o que vai fazer? Vai identificar o celular, vai enviar para o servidor esse código aqui. E através desse código aqui, que vai estar lá na internet, certo? É que ele vai saber, então, quem que é o usuário aqui, tá ok? Pessoal, qual é o usuário que entrou, certo? Então, tá, beleza. Vamos testar isso aqui agora com o nosso amigo Android, com o iPhone aqui. Onde é que está aqui? Deixa eu atualizar aqui para ver se ele vai aparecer aqui agora. Porque, ah, ele está desligado. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Deixa eu ligar aqui de novo o meu Mac aqui. Beleza? Mac ligadito. Uma coisa que a gente pode fazer também, sempre confira, porque quando tu, toda vez que a gente liga, ele, tu tem que testar se a conexão, ó, veja que a conexão está perfeita, né? A conexão está perfeita, vamos pegar aqui. Aí, ó, beleza. Ok, vamos atualizar aqui. Vamos ver se ele vai aqui já. Ah, perdão! O iPhone não estava nem ligado aqui no post. Mas o que é isso? Vamos conectar aqui. Só um pouquinho, pessoal. Agora sim. Beleza, vamos rodar ele aqui e vamos testar esse cara aqui no iPhone agora, ok? Executou aqui no iPhone. Só que, porém, percebe, pessoal, que ele trouxe aqui... É, veja aqui que ele trouxe aqui, então, o código. Isso aqui é uma coisa que, na verdade, já tinha, né? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir aqui, vou ter que... Vamos desativar esse cara aqui. Tudo faz parte, tá, pessoal? Fazer o quê? Tudo faz parte do processo. Então, vamos ter que vir aqui no banco de dados. Deixa eu atualizar aqui para ver. Ó, está vazio, né? Está vazio. Ah, eu acho que, na verdade, é porque eu já tinha... Provavelmente, eu já tinha o banco de dados. Ah, eu esqueci de... Eu tinha esquecido de apagar, pessoal. Perdão. Eu tinha sido de apagar o software antigo. Provavelmente foi isso que aconteceu. Deixa eu apagar esse cara aqui. E enviar novamente. Ah, não esquecendo, né? De ativar aqui. De ativar esse cara aqui. Senão, não vai dar certo. Como a gente não fez via programação, tem que ser desta forma. Beleza? Ele já terminou aqui, pessoal, de instalar aqui no iPhone. Acho que ele vai abrir automaticamente. Vamos aguardar aqui um pouquinho. É, está abrindo aqui automaticamente. E vamos lá. Vamos testar isso aqui no iPhone. Vamos ver aqui no Android. Viram que já funcionou aqui uma... Beleza, né? Olha aqui, ó. Beleza. Vamos... Ele vai perguntar o nome. Neri. Vídeos. Vídeos Neri. Claro que vejo só por aqui. Estou botando qualquer coisa. Eu poderia até criar um tratamento para esse e-mail. Para fazer com que o cara digite certo, né? Mas olha só, pessoal. Vejo que... Então, está aqui. Então, olha só. No iPhone. Aqui nós temos o nome, o e-mail e o seu código de usuário. Ou seja, pessoal. Tudo isso aqui, apenas para vocês verem, então, que já está funcionando perfeitamente. Ele gravar, então, o código de usuário e tudo certinho. Eu vou apagar esse cara aqui. Certo? Podemos até deixar agora. Não está atrapalhando. Mas depois, qualquer coisa, a gente simplesmente vem aqui. Deixa eu apagar o sétimo list. A gente pode simplesmente vir aqui e apagar esse cara aqui. Porque aí não me interessa o código do usuário. Está certo, pessoal? Então, tudo isso são coisas que a gente pode estar... Vamos dar continuada aqui para frente. Bom, o que vai acontecer é o seguinte. Esse código aqui do telefone é importante para quê? Então, como eu já falei antes, nós vamos gravar esse código... Aonde? Lá no ambiente web. Está certo? Para que isso? Para que a gente deixe armazenado, quando o usuário entrar em um evento, para que o sistema então saiba quem é a pessoa, no caso, que é o Neri, certo? E daí, e deixar gravado lá no banco de dados para depois você puxar relatórios, estatísticas, manter, mandar uma mala direta, emitir um certificado, saber quem foi, quem não foi. Enfim, eu preciso manter esses dados no servidor. Está certo, pessoal? Então, é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Está ok? Vamos usar o servidor de aplicação, data snap, que é coisas... Tudo coisa que a gente já trabalhou em outros cursos aí para vocês. Um abraço, até mais e tchau.